Oi, pessoal! Vamos fazer o exercício 10 da lista de equação do segundo grau. O exercício diz o seguinte, fala assim, um recipiente completamente cheio de água está acoplado a duas torneiras, como mostra a figura abaixo. Quando a gente olha para essa figura, perceba que aqui está o recipiente, então aqui é o recipiente, e aqui são as duas torneiras. Então aqui, observe que os tamanhos das torneiras são diferentes. Então aqui está a torneira maior, e do outro lado a gente tem a torneira menor. Vou previar aqui, não perder muito tempo. Feito isso, só observando a figura, a gente tem o seguinte, ele fala que a torneira maior esvazia totalmente esse recipiente em determinado tempo. Então a torneira maior esvazia totalmente o recipiente em determinado tempo. A gente não sabe em que tempo é esse, e a gente também não sabe quanto tem lá dentro. Então eu vou fazer o seguinte, para a torneira maior, eu vou escrever a seguinte relação. É, volume de água que tem lá dentro, é gasto um tempo T para ser eliminado. Não tem número? Deixa assim. Feito isso, continua a leitura, perceba que ele vai falar da torneira menor. Ele fala assim, que a torneira menor esvazia, então, a torneira menor esvazia este mesmo recipiente em 3 horas a mais. Não para de ler em 3 horas, é 3 horas a mais que a torneira maior. Então a nossa segunda relação é, torneira menor, a gente tem a seguinte relação, o mesmo volume é eliminado em T mais 3. A gente não pode esquecer de colocar T mais 3. Feito isso, o exercício finaliza com a seguinte informação. O enunciado finaliza com a seguinte informação. Considerando que as duas torneiras juntas, então agora elas estão juntas, as duas estão abertas, esvaziam o recipiente em 2 horas. E aí ele pergunta, a pergunta do exercício é, quanto vale o tempo da torneira menor? Ele está perguntando quanto vale T mais 3. E a última informação é, as duas torneiras juntas, maior e menor, elimina o mesmo volume em 2 horas. Aí você vai falar, mas como que eu vou fazer para resolver? Eu não tenho nenhum dado só nessas duas horas, eu não sei nenhum volume e nenhum tempo. Calma. A gente sabe o seguinte, que nessas duas horas, você vai ter que usar o seguinte, nessas duas horas que passaram, a torneira maior liberou um tanto X de água. A gente não sabe, eu posso fazer isso, é coerente. E a torneira Y, desculpa, a torneira menor, liberou uma quantidade Y de água. Somando esses dois, dá o volume total. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a gente consegue criar uma relação, porque a torneira maior vazou X, em quanto tempo? Duas horas. E a torneira menor vaza Y, em quanto tempo? Duas horas. Se a gente utilizar isso, fizer uma regra de 3, a gente consegue achar que X, vai ficar X vezes T, é igual a 2V. Você vai achar que X é igual a 2V sobre T. O que significa isso? É a vazão da torneira maior. Fazendo a mesma coisa do outro lado, a gente acha a vazão da torneira menor. Fazendo de novo a regra de 3, a gente chega aqui, Y vezes T mais 3, é igual a 2V. Então, Y é igual a 2V sobre T mais 3. Aqui está a vazão da torneira menor, em duas horas. E aí, o que acontece? Se eu somar essas duas vazões, se eu somar X e Y, a gente chega em V. E é isso que eu vou fazer. Então, eu só vou subir aqui para continuar. Vai ficar assim, X mais Y em duas horas, somado X mais Y, tem que dar quanto? V. Então, a gente tem 2V sobre T, que representa o X, 2V sobre T mais 3, que representa o Y. Lembrando que o X é a torneira maior e o Y a torneira menor. Isso tudo somado, em duas horas, tem que ser igual a quem? A V. Perceba que tem volume em todas as parcelas. Como tem volume em todas as parcelas e eu sei que ele não é zero, eu posso dividir todas as parcelas por V. E aí, lembra, posso dividir todas as parcelas por V, porque ele se repete em todas as parcelas. Então, fica assim, 2 sobre T mais 2 sobre T mais 3. E aqui, aluno, tome cuidado. Lembra que eu dividi todas as parcelas por V. Então, V dividido por V dá 1. E aí, a gente chegou numa equação fracionária. Como que a gente vai fazer para resolver? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Como só tem letra e apresento 1 aqui do outro lado, 1 dividindo, basta eu multiplicar os denominadores. E aí, vou de novo abaixar aqui. Vamos lá. Como que eu vou fazer? Vou multiplicar os denominadores e vai ficar assim, t vezes t mais 3 igual a t vezes t mais 3. Desculpa, eu acho que eu falei errado, né? Dividido, fiz o denominador comum, multipliquei todos eles. E agora, vou escrever a fração como vai ficar. O que eu vou fazer? Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vou dividir isso tudo por esse. E depois, vou multiplicar o resultado pelo de cima. t vezes t mais 3 dividido por t, t dividido por t dá 1. Sobra t mais 3. Então, vai ficar 2 vezes t mais 3. Fazendo o mesmo processo do outro lado, nota que t mais 3 dividido por t mais 3 dá 1. Sobra quem? t. 2 t. Do outro lado, eu só tenho 1 dividindo. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, fica o próprio t mais 3. Simplifico os denominadores. A gente chega fazendo a distributiva, lembra? Deixa eu fazer a distributiva aqui. E aqui também. A gente chega assim, 2t mais 6 mais 2t igual a t quadrado mais 3t. É uma equação de que grau agora? Do segundo. Então, eu vou isolar, deixar todos de um lado só e igualar a equação a zero. E vai ficar assim, menos t quadrado, que eu passei para o outro lado, menos 3t mais 2t mais 6 mais 2t igual a zero. o que eu faço agora? Somo os semelhantes. Somando os semelhantes, eu tenho o seguinte, t quadrado só tem esse. Então, vai ficar menos t quadrado menos 3t mais 2t fica menos 1t com mais 2t mais t mais 6, igual a zero. Agora, calcular delta e báscara e determinamos os valores t. Identificando os coeficientes, o a é menos 1, o b é 1 e o c e o c é 6. Então, delta vai ficar lembra que delta é b quadrado menos 4ac. Delta 1 ao quadrado menos 4, toma cuidado agora, vezes menos 1 vezes 6. Delta é 1, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes 6 dá mais 24. então delta dá 25. Feito isso, a gente consegue achar t utilizando báscara. t é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. De novo, vou subir e aí a gente acha que t é igual a menos 1 mais ou menos raiz de delta. Lembra, delta vale 25, raiz de 25 dá 5 sobre 2 vezes menos 1. Aí o que você vai ter? Menos 1 mais ou menos 5 dividido por menos 2. A gente vai chegar em duas respostas. Quais delas? Vamos somar primeiro, menos 1 mais 5 dá 4. dividido por menos 2 dá menos 2. E aí o outro? Peraí, só trazer um pouquinho para cá. Menos 2 horas. O outro vai ficar menos 1, menos 5, menos 6. Divide por menos 2 dá 3 horas. Como o tempo negativo não convém, o tempo que eu estou procurando é o de 3 horas. E aí toma cuidado, não acabou o exercício. 3 horas é o tempo que demora para a torneira maior esvaziar. E a torneira menor? Lembra que essa foi a pergunta do exercício. E aí o que você vai fazer? A gente sabe que essa demora 3 horas, então essa vai demorar 3 mais 3 que dá 6 horas. E aí chegamos à alternativa D. Bom, pessoal, esse exercício para o nono ano tem um grau de dificuldade elevado. Mas eu espero que vocês prestem atenção, vejam o exercício e lembre, deixe seu comentário e qualquer dúvida eu posso esclarecer. Até mais. Obrigado.